Fala aí meu povo, muito bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo e no vídeo de hoje iremos falar sobre essa belezinha aqui ó Luxio Q508, eu acho que é 508, é 508? Pera aí Isso mesmo, Luxio Q508A, que é um bastão de LED custo-benefício que já te adianto que é o melhor custo-benefício até o momento, até o momento ainda não lançaram nenhum, bastante leve, que se equiparem pelo valor a essa belezinha aqui Bom, já para não ficar de enrolação, vamos colocar logo uma luz aqui Bom, essa luz aqui está sendo iluminada na minha frente, pelo meu refletor, que é a minha luz principal de 50 watts e aqui o Luxio Q508A Bom, eu comprei dois desses daqui, tem um aqui na minha mão e o outro está aqui do lado me iluminando E cara, paguei nele R$230,00 em cada um, comprei dois e chegou em 15 dias, comprei no Aliexpress Vou deixar o link aí na descrição para quem quiser comprar E sem enrolação, vamos começar logo com para quem que é isso aqui Cara, isso aqui não é um bastão de LED como o da Yagnu Mas, porém, entretanto, todavia, essa belezinha aqui cumpre com o seu papel de ser bom e barato Geralmente são coisas que não, que eu sempre falo aqui, que são coisas que não combinam Bom e barato, não andam junto Mas nesse caso aqui é uma exceção, porque é uma luz boa, é uma luz difusa Ele tem aqui, ó, é porque o LED está aqui na frente, tá ligado? Se eu botar perto aqui da câmera não vai iluminar, mas enfim É uma luz boa, é uma luz difusa E não é tão forte quanto o da Yagnu Porém, cara, o da Yagnu está custando R$800,00, R$900,00 E com R$900,00 você compra o quê? R$200,00 custou R$400,00 Você compra R$4,00 desse daqui E R$4,00 desse daqui, cara, você consegue botar 4 pontos de luz Em um ambiente com iluminação controlada, que é esse ambiente que eu estou aqui Ele é uma boa e ele também serve para fazer fotos ao externo, cara Eu já fiz fotos no externo, mas lembrando que não é tão forte quanto o Yagnu Então você precisa que a luz esteja fraca Que seja umas 6, 6h30 da noite por aí E aí você consegue fotografar ou em um ambiente com iluminação controlada Você consegue dar aquele cheirinho de luz Bom, está com um deles ligado aqui Eu tenho um controlezinho, ele vem com um controle Ele vem na case, essa case aqui é uma case no formato diferente Ela não tem aquela alça de ombro Infelizmente ela só tem a alça aqui, ó Mas ele vem com a casezinha, que é um material bom O material de acabamento dele é muito, muito bom Não é tão pesado quanto o da Yagnu Porém, tem seu peso, que já ajuda e a pegada dele é diferenciada Deixa eu ligar esse daqui também, ó Esse aqui está no azul, deixa eu trocar aqui, ó Cara, quando você liga ele, ele vem Meu irmão, impressão minha, eu estou pegando aqui o bagulho do refletor Está suave, boy, está suave, vamos lá Olha só, olha que bacana, olha aqui, olha lá Enfim, deixa eu Trocar isso aqui, deixa eu desligar ele aqui Enfim, vamos lá Enquanto eu não tinha percebido que estava pegando o refletor aqui Mas relevem, vamos lá Não vou parar por causa disso Cara, ele quando você liga, ele vem com a luz em 50% Então você tem que aumentar aqui no botão Ele tem três botões Um botão principal, que você troca os modos e as cores E os dois botões secundários Que no caso seria mais e menos Para você trocar a intensidade e a variação de cor também Então eu ligando no azul aqui, ó E mexendo no botãozinho aqui Eu vou trocando o RGB dele E passando as cores Ele tem a gama de RGB normal Que é aquela gama de 16 cores Se eu não me engano, cara E ele é forte O controlezinho controla os dois Controle, controla os dois A gente consegue colocar aqui Três variações de branco Que é o branco bem frio O branco quente E o amarelado Ele tem as variações aqui Mas deixa eu desligar esse Deixei esse aqui no branco frio Branco quente E vamos continuar Cara, eu optei por isso Por comprar dois desse Por quê? Porque eu precisava de algo barato Para fazer iluminação de recorte Iluminação de background Que é o que eu estou utilizando aqui agora Então eu optei Em comprar dois dele Para que eu pudesse fazer A minha iluminação Gastando pouco Antes eu utilizava Outro refletor aqui também Ou então eu utilizava Esse daqui Que é Um bastão de LED também, cara Porém, esse aqui Não é tão bom quanto aquele Esse aqui Você tem que tomar cuidado Porque na hora que você vai comprar O bastão da Luxil Você pode acabar comprando Esse aqui enganado Esse aqui é bom Mas ele não é tão forte Então Tem que tomar cuidado Olha só Esse aqui em 100% Cara E ele não consegue Bater de frente Com a luz do Luxil Olha lá Não consegue bater de frente Com a luz do Luxil Mas esse aqui também serve De iluminação de recorte Para fazer Suas iluminações criativas Eu não vou fazer Review sobre esse Bastão de LED aqui Porque ele é Relativamente uma porcaria Mas É bom Porque ele é bem leve Tá ligado Mas a bateria não dura tanto Enfim Vamos voltar para o foco Principal do vídeo Que é o Luxil E continuando Ele tem A entrada normal Para tripé E a bateria dele Dura em média Uma hora A uma hora e meia Em 100% E eu utilizei No casamento Cara Para fazer luz de recorte E luz também A auxiliar principal Eu utilizei os dois Coloquei um no tripé Iluminando o noivo E quando um descarregava Eu botava o outro E botava o outro Para carregar Ele carrega relativamente rápido É Eu não sei de quantos miliamperes É a bateria dele Mas a duração é de Uma hora Cinquenta minutos Uma hora e meia Depende Depende de como você Vai utilizar ele Então É Recomendo sim É Para quem não tem dinheiro Para comprar O Dayang Nu Que é um bastante LED Mais forte Mais potente Eu recomendaria Que você Optasse por essa escolha Aqui Cara Que é Uma das melhores Escolhas Do momento Olha só Um tapa gostosa Então cara É Deixa eu ligar aqui E colocar aqui Para fazer um Deixa eu diminuir A velocidade Olha só Que brava Deixa eu diminuir aqui A potência E coloca ele Como uma luz De recorte Aqui Olha só Olha aqui Olha lá Olha que bacana Olha aqui Também no verde Um verde aqui Um verde ali Eita A gota serena Da peste da rouba Do rato Véi Deixa eu ter isso aqui No RGB também E aumentar A potência Bom Deixa eu Desligar isso daqui E eu mostrar Para vocês A potência dele Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Doze Treze Quatorze É treze Ele tem treze É Stop aí De você mudar A intensidade dele E cara É uma luz Muito Gostosa É aquela luz Que você utiliza Para Isso aqui Basicamente Para você iluminar Background E ele também pode iluminar Como principal É Dá para você utilizar Ele como luz principal Também Deixa eu botar ele No branco Frio Que é o que está Me iluminando Na principal Aqui E eu botei aqui Para iluminar Cara Eu 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 Recomendo Muito Se você puder Comprar Compre dois Não vai te deixar Na mão Com toda certeza Comprei porque Amigos meus Utilizavam Essa belezinha Aqui E Sem sombra De dúvida É um dos melhores Então Eu espero que esse vídeo Tenha esclarecido Para vocês Eu vou fazer um ensaio Utilizando eles Agora não Porque agora está em eleição Está maior Burocracia Maior cachorrada Maior corre Vai e vem Para lá e para cá E eu não vou poder Estar utilizando ele Agora Mas eu vou fazer um vídeo Utilizando Essas Belezinhas Aqui Me liga tu E tu vai para o RG E tu vai para o RG Utilizando essa belezinha Então rapaziada É Tamo junto Valeu E até a próxima